A A África é um continente cheio de muitas superstições e muita magia que fazem parte de sua religião. Desde o início das civilizações, o homem criou a sua própria religião, como uma forma de compreender a realidade, e que também o ajudaram a organizar e a dar sentido na vida de seus membros. E o que vamos descobrir é um pouco sobre a poderosa magia negra africana. Vamos revelar um segredo reservado apenas a um pequeno grupo de pessoas e veremos algo que ninguém viu antes e que ninguém nunca deveria ter visto. Tudo gira em torno desse tipo de dança com manifestações espirituais, com um tipo de roupa muito esquisita, repleto de mistérios e forças sobrenaturais. Então prepare-se para descobrir o que está oculto sobre os espíritos que se manifestam por trás dos zanguebetos. É aqui que todo o mistério acontece, numa espécie de terreno com milhares de pessoas para assistir o Festival Anual de Máscaras. As máscaras ritualísticas sempre fizeram parte de uma rica tradição cultural e religiosa dos africanos. Essas máscaras podem assumir formas muito diferentes. E aqui é o melhor lugar para vê-las todas juntas. E começa o ritual de um culto religioso. E então já vemos que alguns espíritos incorporam uma armação de palha, onde aos sons dos tambores essa armação de palha começam a dançar sozinho. Ao olharmos bem para esse movimento, já estamos a pensar. Será que há uma pessoa por debaixo desses cones giratórios? Para muitos não. Trata-se realmente de uma poderosa magia negra capaz de produzir as coisas mais bizarras. De acordo com a magia negra africana, somente os sacerdotes poderosos possuem um poder para invocar esses vodus. E nesses dias, são feitos vários rituais e várias oferendas. E uma dessas que vemos é um cabrito que é colocado por baixo dos ambientes para que a entidade possa se alimentar ou se manifestar com aquilo, segundo a cultura deles. Para os seguidores do Vodú, os Zanghebetos são espíritos protetores que ajudam a manter a ordem em suas comunidades. Ou seja, os Zanghebetos são os espíritos que estão dentro dos cones. Os cones são chamados de Zanjos, que significa casa noturna. E Zanghebeto significa guardião da noite. O mais inexplicável é que depois de vê-lo mover-se e dançar, descobre-se que não há ninguém embaixo do cone de palha, revelando que trata mesmo de algo sobrenatural. Para nós aqui do outro lado do mundo, todos os seus elementos e este simbolismo dos Zanghebetos são difíceis de entender porque nos movemos dentro de outro paradigma. Os Zanghebetos é uma comunidade de adeptos que lidam com todos os assuntos com grande sigilo. E quebrar o sigilo pode acarretar em punições muito severas. E isso ajuda a tornar mais difícil ainda em descobrir seu segredo. Os iniciados usam uma forma de comunicação secreta baseada em códigos que só eles podem entender. Como este código. Os mediadores conhecidos se comunicam com os Zanghebetos e transmitem suas mensagens aos outros. Os Kreghebetos são as pessoas que veremos sempre próximo aos Zanghebetos para dar as direções dos seus caminhos, evitando que ninguém se aproxime demasiado. E sempre atento a qualquer detalhe que possa levantar qualquer suspeita. Mas os Zanghebetos são também uma forma de entretenimento e como tal participam em festivais locais demonstrando suas habilidades de dança e seus poderes mágicos. Para tentar descobrir o mistério, devemos primeiro entender que todos os mascarados das diferentes tradições africanas, todos eles são movidos por espíritos. Os Zanghebetos se distinguem dos outros mascarados porque eles não têm partes do corpo identificáveis. E isso os ajuda a fortalecer essa imagem misterioso e simbólico que eles têm. É por isso que há muitos que estão convencidos de que dentro dessas máscaras não há ninguém. Mas isso é o que vamos descobrir. Então vamos para a nossa missão. Vamos descobrir a todo o custo e provar se há alguma evidência disso por se tratar de espíritos das forças ocultas. Mas antes de começar, precisamos fazer algumas observações. Cada Zanghebeto tem uma configuração diferente dependendo da função a ser desempenhada. Este, por exemplo, pode ser desmontado em pedaços, mas lembrando que nem todos são desmontados. Este outros são usados para dançar. Há alguns que podem queimar, mas lembrando que nem todos são queimados. Há também aqueles, como já dissemos antes, que fazem aparecer artefatos como essa pedra giratória. Eles podem virar para mostrar que não há ninguém dentro. E é justamente nesses últimos Zanghebetos que vamos focar para desvendar o mistério. Entre os diferentes tipos de Zanghebetos, existem alguns onde claramente as pernas podem ser vistas. Mas como já vimos, são tipos diferentes de Zanghebetos e pessoas. E estamos cientes disso. E nos enganamos ao criarmos uma ilusão. O Zanghebeto que vamos analisar é este. Caracteriza-se pelas suas paredes serem suspeitamente espessas. E também por possuir um forro que poderia, em hipótese, tornar-se um bom esconderijo. Mas daí vem aquela pergunta. Como se prova isso? E nós não vamos encontrar resposta, se não fizermos algumas perguntas. Primeiro, se não há ninguém nos Zanghebetos, por que eles precisam de uma janela ou de um olho mágico para se conectar com o exterior? Segundo, por que é necessário cobrir todo o Zanghebeto com palha, não deixando nada do interior à vista? Não seria mais espetacular ver o cone flutuando? Por que quando o artefato aparece e desaparece e começa a se mover, percebe-se que demora o tempo suficiente para alguém se esconder ou sair do esconderijo? Isto é, para revelar ou ocultar objetos. Terceiro, e por que são necessárias mais de seis pessoas para levantar um cone de palha? Quão pesado pode ser? A confecção desses cones são de ráfia de palmeira. E sabendo disso, podemos calcular o peso de um desses Zanghebeto, calculando uma medida para cobrir três metros de diâmetro. Dá um peso que é de 400 gramas. Então, quantos quilos dessas palhas seriam necessárias para montar um Zanghebeto? Cinco quilos. Oito, talvez. Digamos, exagerando que precisamos de 25 medidas de 3 metros cada dessas palhas de ráfia para cobrir todo o cone. Então, no cálculo, o peso seria cerca de 10 quilos de palha. E ao vermos esse vídeo, a pergunta é... São oito adultos acostumados ao trabalho duro necessários para carregar uns 10 quilos de Zanghebeto? Será que esse espírito é bem mais pesado do que imaginávamos? Se somarmos um peso médio de uma pessoa na África, que será de aproximadamente 60 quilos, mais os 10 quilos de palha, teríamos 75 quilos contando com o peso da armação de madeira. Então é sério mesmo que são necessárias seis a oito pessoas para carregar o artefato? É, mas até agora foram apenas imaginação e dúvidas ao ar. E o que precisamos é ter alguma prova que nos dê evidências do que estamos imaginando. E será uma tarefa difícil, já que os Zanghebetos fazem muito bem o seu trabalho e não vão facilitar a nossa descoberta dos seus segredos. E quando menos esperamos, eis que surge esse vídeo. Justamente o que faltava para montarmos o nosso quebra-cabeça. Podemos ver o momento em que o Zanghebeto se vira para o público, onde podemos ver seu interior. Mas vamos ver a reação do mestre. Ele não quer que seja gravado o Zanghebeto e obstrui a câmera para que seja direcionada para o artefato. Mas se olharmos de perto, podemos ver uma protuberância suspeita na paredes do Zanghebeto. E a pergunta é, por que há algo tão volumoso? Será que já estamos perto de uma resposta para a nossa dúvida? Seria esse o esconderijo do espírito? Bem, perdemos o quadro. Precisamos voltar a ele para confirmar nossas observações. Pronto, eles vão levantar o Zanghebeto. Esta pode ser a nossa oportunidade de obtermos mais evidências. Nesta segunda sequência, eles transportam o cone e pode-se ver claramente que algo está escondido nas paredes. Existe um corpo pesado que causa essa deformação e isso, obviamente, só pode ser a prova que, de fato, há o espírito Zanghebeto escondido aí dentro. E conforme diz a Bíblia, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem segredo que não deva ser conhecido. É, e parece estar sendo uma tarefa fácil descobrir esses segredos dos espíritos Zanghebetos. E quando menos esperamos, eis que surge esse vídeo. Justamente o que faltava para fechar o nosso quebra-cabeça. O cone vira e, bem camuflado, aparece o espírito em forma de homem manipulando. Vamos ver de novo. Isso seria uma evidência clara ao que discutimos até agora? Ou ainda não estamos completamente convencidos? E precisamos de mais provas? Se não, então o que vamos ver agora é algo que muito poucas vezes foi visto. Aquilo que ninguém deveria ter visto. Vamos finalmente testemunhar o maior erro e mais sério já registrado em relação aos Zanghebetos. Preste muita atenção neste vídeo. Observamos que o Zanghebeto prepara para realizar o ato de desaparecimento. Os mestres agitam o cone para distraí-los. Mas acontece algo. Uma falta de coordenação e o Zanghebeto não tem o tempo necessário para desaparecer. Quando o mestre pensa que o Zanghebeto desapareceu, eles levantam o cone e, para nosso espanto, podemos ver claramente o espírito pouco antes de tentar entrar no compartimento secreto escondido no forro, revelando assim, para todos nós, a ilusão dos Zanghebetos. A maior farsa foi finalmente descoberta. Por um momento pensamos que seria impossível encontrar provas, mas de fato estão aí todas diante dos nossos olhos. E a missão está cumprida. Os espíritos dos Zanghebetos, na verdade, são pessoas operando dentro de cada cone. E não tem nada de sobrenatural nesses supostos rituais africanos. Ficamos por aqui e até a próxima. Ficamos por aqui e até a próxima.